Mas agora a gente vai falar de outro assunto, do acidente com um cruzeiro de alto luxo na Itália, com 4 mil turistas a bordo. É, as buscas pelos desaparecidos continuaram ao longo de todo o domingo. Hoje foram encontradas mais duas vítimas. Agora já são cinco mortos no total. O governo italiano culpa o capitão do navio pelo acidente. A tragédia do naufrágio em vídeo. Um dos turistas teve a frieza de gravar os momentos que antecederam a retirada de mais de 4 mil pessoas do imenso navio Costa Concórdia, que tombou em águas italianas na sexta-feira. Primeiro o apagão, depois é possível ouvir os anúncios feitos pela tripulação, também em português. Senhoras e senhores, por favor, tivemos um problema nos nossos geradores elétricos. A situação está só em português, e de você calma, e assim que tivermos novidade, faltaremos um novo anúncio. Muito obrigada. Já vestindo o colete salva-vidas, os passageiros são encaminhados para o deck do navio. Em seguida embarcam nos botes rumo à terra firme. A voz em português era desta brasileira, Kátia Feitosa, que há 13 anos trabalha no mar Mediterrâneo. No momento onde deu blackout, a gente começou a perceber que realmente tinha alguma coisa que não era normal. Kátia está num hotel com outros tripulantes. Há poucos quilômetros dali, a esperança de encontrar alguém com vida se concretizou na madrugada com o resgate de um casal que passava a lua de mel a bordo. Os dois sul-coreanos estavam trancados na cabine. De manhã, o resgate feliz de um verdadeiro herói. O comissário Manrico Gianpetroni salvou centenas de passageiros e ficou no navio até que todos desembarcassem. Foi encontrado vivo com uma fratura exposta na perna, depois de 36 horas de terror. O tempo hoje no litoral da Toscana ajudou as buscas com sol e mar calmo. Os bombeiros procuram os desaparecidos nas próprias cabines onde estavam hospedados no navio. É um trabalho muito difícil porque muitas delas estão inundadas. O Concórdia está inclinado a quase 90 graus. A água invadiu os quartos que ficaram abaixo do nível do mar. Hoje, mergulhadores encontraram os corpos de dois idosos, um italiano e um espanhol, aumentando o número de mortos para cinco. Os idosos estavam no terceiro andar, num salão de convivência, contou um oficial da guarda costeira italiana. 15 pessoas continuam desaparecidas. Um pai e uma filha de cinco anos estão sendo procurados. Também um homem de 84 anos. A mulher dele, de 83, conseguiu escapar. A procuradoria de Grosseto está investigando por que o comandante do navio chegou tão perto da ilha do Dílio. Uma das hipóteses é a de que ele quisesse homenagear alguém com esse gesto. Talvez um capitão da Costa Cruzeiros que se aposentou. Ou quem sabe para que os passageiros pudessem saudar os moradores de Dílio. O navio deveria ter passado a nove quilômetros da ilha, mas passou a apenas um. Francesco Schettino está preso em Grosseto, acusado de homicídio culposo. Segundo o procurador, ele abandonou o navio às 11h30 da noite, ainda com muitos passageiros a bordo. O último bote de salvamento deixou a embarcação às três da manhã. Numa entrevista para a TV italiana, o capitão negou a acusação, afirmando que foi um dos últimos a sair. Segundo a imprensa italiana, a guarda costeira chegou a pedir ao comandante que voltasse para o navio. Francesco Schettino disse que não se lembra se os sistemas de segurança do navio detectaram as pedras contra as quais ele bateu, mas foi claro, elas não estavam na carta náutica. O ministro da Defesa, João Paulo de Paula, classificou o acidente como um enorme erro humano. Hoje, a Caixa Preta revelou que desde a batida até o alarme, uma hora se passou. Muitos criticaram a demora na operação de salvamento. Enquanto muitos turistas brasileiros já voltaram ao país, os tripulantes serão os últimos, sem dinheiro e sem roupas. É isso, o importante é sair vivo. Os bens materiais a gente depois recupera.